FATEC projetando o futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. No programa FATEC projetando o futuro de hoje, o nosso assunto é inteligência artificial. Para bater esse papo com a gente, vamos conversar com o professor Douglas Ribeiro. Ele dá aulas hoje no curso de desenvolvimento de software multiplataforma e também no curso de análise de processos agroindustriais. O programa FATEC projetando o futuro de hoje está no ar. Estamos de volta aqui, agora para falar sobre inteligência artificial. Estou aqui com o professor Douglas Ribeiro. Nesse curso específico, que é o curso de desenvolvimento de software multiplataforma, ele leciona a disciplina de engenharia de software. Douglas, prazer em ter você conosco novamente para falar de um assunto importante. E agora, um novo curso que foi implementado pela FATEC e como já podemos perceber aqui, em pleno andamento já. Sem dúvida, Esteves. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade novamente. E sem dúvida, é um curso novo. É um curso que vai trazer grandes resultados para a FATEC e, claro, para Matão. Por exemplo, esses são os alunos que já estão aí desenvolvendo o seu segundo semestre e, com certeza, nós vamos formar excelentes profissionais. E com apresentação já de trabalhos práticos, né? Exatamente. Os embriões já foram plantados. Já, semestre passado, nós desenvolvemos aí os projetos, os projetos interdisciplinares, na qual, inclusive, eu sou coordenador dessa parte. Esses semestres estão desenvolvendo novamente os projetos interdisciplinares, só que agora no segundo semestre. E a turma do primeiro semestre já está desenvolvendo novos trabalhos também. Então, a FATEC e Matão, ela tem aí dois projetos interdisciplinares em andamento. Próximo semestre serão três, depois quatro. A ideia é nós termos seis projetos interdisciplinares por semestre. Vamos se multiplicando. Exatamente. Douglas, então, agora o nosso assunto, e acho que tem tudo a ver com a aula que está sendo ministrada agora, que é a inteligência artificial, da qual tanto se fala, mas acho que a população em geral ainda está tomando pé do que seja essa inteligência artificial e que já está sendo empregada em larga escala, em instituições, em empresas, e também no dia a dia da gente, embora nós não percebamos. Exatamente. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que é uma inteligência artificial. Imagine o seguinte, você tem um computador, ou seja, é um equipamento que ele foi programado para responder a determinadas perguntas. Quando esse computador, ele começa a aprender, então você vai lá e responde algo, ele não tem aquela resposta já pronta, e ele entende aquela resposta, e ele aprende a te dar aquela resposta que você sugeriu para ele, ele está tendo um aprendizado de máquina, que é um dos recursos da inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? É a capacidade de um equipamento trabalhar de forma independente e aprendendo com os seus erros. Então, ela se torna uma inteligência artificial porque ela não é um ser humano, ela não é biológico, é um equipamento. Então, por isso que a gente fala que é inteligência artificial. Consegue pensar, né? É, na verdade, ele não pensa. Ele não tem emoção, então ele não pensa, mas ele consegue interpretar. São os algoritmos que a fazem, né? Isso. A programação que foi feita permite que ela tenha um aprendizado sobre aquela falha que ela teve, ou aquele não, resposta correta que ela teve, e com isso ela vai aprendendo constantemente. Ela vai buscar. Ela vai buscar. Lembrando que computador não dorme, computador não precisa ter férias, computador não precisa comer, então seja... Mas precisa de energia. Ele fica funcionando 24 horas por dia. Se tiver energia lá, é 24 horas por dia aprendendo, diferente da gente, né? Agora, Douglas, onde podemos aí, assim, de uma forma bem prática, né? Com alguns exemplos que você pode nos dar, onde eu posso enxergar a inteligência artificial, né? Saber que ela existe, ela está lá, mas que a gente não percebe quando está no dia a dia, né? Sendo absorvidos pelas tarefas, né? Tá, vamos lá. Vamos pensar na seguinte colocação. Há um tempo atrás a gente saiu de uma pandemia, né? Então, o uso prático de inteligência artificial, por exemplo, que a gente chama de visão computacional, é, por exemplo, alguns equipamentos que, inclusive, algumas empresas aqui de Matão, utilizaram na entrada dessas pessoas, desses funcionários, desses colaboradores dentro da empresa. Então, eles utilizaram o quê? Determinados dispositivos que tinham a capacidade de observar se a pessoa estava com uma temperatura maior ou uma temperatura menor, tá? E com isso, barrar a entrada dessas pessoas, por exemplo... Sem nenhum toque, só a distância. Sem nenhum toque, a distância. Então, não havia necessidade de ter alguém lá fazendo a medição para você, não havia necessidade nenhuma de ter, por exemplo, você está sem máscara, já não deixava entrar. Então, a gente chama isso de visão computacional. Então, a inteligência artificial foi programada para, se você tentasse entrar sem máscara, você não conseguiria. Se você estivesse numa temperatura acima dos 37 graus, você seria bloqueado naquela entrada. Então, foi programado para isso. Foi utilizado um sistema de visão computacional, que é um ramo da inteligência artificial, para fazer esse tipo de trabalho. Isso é só um exemplo bem prático, tá? Você falou em pandemia, né? Os hospitais, eu quero crer também, que se utilizaram dessa ferramenta, né? Sim, sim. Tem, tem, tem. Durante a pandemia, que vai ser replicado agora e colocado em prática, né? Isso. Por exemplo, tem um hospital em Ribeirão Preto... Em outros procedimentos, né? Sim, sim. Tem um hospital em Ribeirão Preto, por exemplo, que ao invés de utilizar aquele aparelho para fazer parte de verificação cardíaca, né? Os sinais cardíacos, que a gente... Que é muito caro. É um equipamento hoje que, mais ou menos, deve custar na faixa dos 30 mil reais cada um. O que eles fizeram? Eles compraram relógios, da Samsung, por exemplo. Nem era bom falar marca, né? Mas compraram relógios, né? E aí, utilizando esses relógios nos pacientes, que tem a capacidade de fazer a medição cardíaca desses pacientes. E, de acordo com um determinado tipo de medição, ele avisa automaticamente a parte do posto médico para poder tomar de tudo ou não. Ou seja, um relógio é muito mais barato do que um equipamento desse e está constantemente ali disponível para aquele paciente. Então, ao invés de você ter um único equipamento para um paciente, você passa a ter vários relógios desses interligados via sistemas, né? Com programações específicas. Mas todos eles... Então, você pode ter, por exemplo, 10 relógios desses, porque você está atendendo 10 pacientes. Então, também é utilizado. É um dispositivo IoT também sendo utilizado com sistema de inteligência artificial para identificar esse batimento cardíaco, identificar essa frequência e tudo mais. IoT, explica, né? O que é IoT? IoT, na verdade, a gente até já fez um programa a respeito disso. A gente chama de internet das coisas. Então, é todo tipo de equipamento que permite automatizar um processo de uma forma muito prática e muito fácil. E, normalmente, são equipamentos que a gente pode, por exemplo, vestir. Então, um exemplo prático foi o relógio que eu acabei de fazer. As que o pessoal conhece muito como smartbands, né? Aqueles relógios mais para andar, para caminhar. Mas tem vários outros tipos de dispositivos IoT. Tem a ringue, que é anel, que tem, por exemplo, se você pegar um anel que tem um sistema de GPS, identifica onde está. Tem coleira para cachorro, para utilizar no cachorro, se o cachorro fugir. Então, existem vários tipos de dispositivos IoT. Acho que o veículo hoje é um exemplo, né? Esses veículos mais modernos, né? O veículo, na verdade, ele tem vários dispositivos, né? Então, você pega, por exemplo, um sensor de chuva no carro. Então, quando você começa a chover, o carro automaticamente liga o seu limpador de a brisa, ele é um dispositivo ou limpador, tá? Mas o veículo em si não é um dispositivo IoT. Mas ele contém vários dispositivos. Mas para chegar a esse ponto, houve inteligência artificial, né? Ou não? Não, nesse caso é apenas um sensor mesmo, tá? Não há necessidade de programar para isso. O que você pode dizer que há um sistema de inteligência artificial, mesmo que programada de uma forma bem mais simples, é, por exemplo, na injeção eletrônica, né? Então, a injeção eletrônica para saber o quanto de combustível tem que colocar dentro do seu carro, o quanto que está saindo. Então, com base em vários sensores, ele vai fazer análises e aí tomar as decisões para injetar mais combustível ou menos combustível na câmera de injeção de combustão, por exemplo, do seu carro. Não é exatamente uma inteligência artificial, mas é uma programação mais adequada. Agora, Douglas, me diga uma coisa, né? A gente ouve muito falar, né? das casas inteligentes, né? Qual será o tempo em que isso será possível, né? Para a maioria da população. A gente sabe que existem essas casas inteligentes, né? Que eu quero crer que também deva ser empregada inteligência artificial, né? Agora, o custo disso, né? Você acredita que em quanto tempo nós teremos isso de uma forma mais popular para que atinja o grosso da população? A totalidade ou a maioria? Como toda tecnologia, Esteves, a gente sabe que ela é cara, tá? Então, a implantação de uma forma bastante eficiente em todas as casas vai demorar bastante ainda, tá? Porque é um dispositivo bastante caro, inclusive. Mas hoje a gente pode implementar de uma forma muito mais simples. Por exemplo, a colocação de uma lâmpada Wi-Fi, tá? Que é muito mais barato. Mas a implantação de uma forma eficiente em toda uma casa, a desenvolvimento, inclusive, de uma casa, vai demorar um pouquinho ainda. Lâmpada Wi-Fi... Lâmpada o quê? Lâmpada por Wi-Fi. Por a Wi-Fi. O que é? É ou você conectar a sua lâmpada numa conexão Wi-Fi da sua casa. Aí você poderia dizer, através de dispositivos, por exemplo, uma Alexa, apaga, acenda, coloca na cor e tal. Mas em veículo já tem isso, né? Alguns sim, né? Alguns comandos de voz, por exemplo, né? A gente está falando de veículos aí de 300 mil, né? Mais. Mais. É por isso que eu perguntei. Quando isso vai chegar, né? Para a população de uma forma geral? Porque existem casos que você dá o comando de voz. Por exemplo, abra o teto solar. Ele abre. Fecha o teto solar. Tem carros que você fica parado na entrada do hotel e manda uma mensagem para ele no celular e ele vem até você. E se possível, se aquele carro é de uma cor preta, vamos dizer, eu quero que esse carro venha até a mim, né? Mas só que em uma outra cor. Já tem também. É, veja. Isso daí a gente tem uma série de legalizações. Porque quando você compra um carro, você compra o carro naquela cor, né? Então o documento dele vem dizendo qual é a cor do carro. Então eu acredito que para isso há necessidade de mudar a legislação. Mas é possível, né? É possível. O tom da cor, por exemplo. Vários tons de cinza, vários tons de preto, vários tons de vermelho. Existem dispositivos aí que, por exemplo, os japoneses desenvolveram já, que é uma capa de invisibilidade, igual o filme do Harry Potter. Tá, então... Douglas, inteligência artificial, vamos falar depois, na volta desse intervalo que vamos fazer agora? O chat GPT, tá todo mundo falando dele, eu queria que você explicasse melhor, né? Com a sua visão, já conversei com os professores, né? Mas cada professor tem a sua forma de explicar, né? Do que se trata esse monstro que parece que tá invadindo nossas vidas aí, né? Depois do intervalo eu volto então com esse bate-papo com o professor Douglas Ribeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Começamos de volta com o professor Douglas Ribeiro, aqui da FATEC de Matão Luiz Marquezão. E o assunto nosso hoje é inteligência artificial. Deixamos uma pergunta no ar, quando saímos para o intervalo, que é o chat GPT. Palavrinha, né? Complicadinha, né? Que tá dando aqui falar, né, Douglas? Mas do que se trata, né? Em que medida esse chat aí pode revolucionar a nossa vida? Ou a vida de uma forma em geral, né? É, na verdade a utilização da inteligência artificial, ela vai trazer várias mudanças no nosso cotidiano, né, Esteves? O chat GPT é um tipo de inteligência artificial na qual você pergunta para ela de uma forma natural, perguntando. Por exemplo... Qualquer que seja a dúvida. Qualquer que seja, por exemplo. Você conhece o Luiz Esteves? E aí ele vai te responder se conhece, se não conhece, se tá fazendo parte dela. Então sim, é um endereço de internet, é um site da internet, na qual através de questionamentos para ela, você vai, ela vai te responder nisso daí. Esses questionamentos podem ser desde os mais simples até os mais complexos. Por exemplo, se eu chegar para ela e falar assim, desenvolva um software contendo essas características, ele pode auxiliar nesse desenvolvimento. Vai desenvolver completamente? Não. Mas ele vai te auxiliar e vai te dar um belo de um desenvolvimento nesse processo. Para isso, vai resolver, inclusive, alguns problemas bastante interessantes para a gente. Por exemplo, se eu quiser fazer uma integração em determinados sites com outros tipos de comunicação. Por exemplo, eu quero integralizar com determinados hardwares. Eu quero integralizar com sites, por exemplo, governamentais, que a gente hoje tem que utilizar o que a gente chama de API. E aí o que acontece? O chat GPT, ele pode nos auxiliar em como realizar esse processo. Então, ele não vai substituir a profissão de ninguém, mas ele te auxilia sim nesse processo. Claro, tudo isso daí também traz problemas. Mas com o chat ou sem o chat, muitas profissões foram extintas, outras, criadas, independentemente dele. Independente. A evolução, né? A própria tecnologia, ela te traz benefícios e malefícios. Compete quem está utilizando ela, se vai utilizar de forma correta ou não correta. Douglas, foi muito legal ter batido esse papo contigo, né? Então, agora você está atuando no curso de desenvolvimento de software multiplataforma e também no curso noturno, no curso de análise de processos agroindustriais. Exatamente, nos dois cursos aqui na FATEC Matão, na parte da manhã no curso de desenvolvimento de software multiplataforma, nas disciplinas de engenharia de software 1, engenharia de software 2 e também sistemas operacionais e redes. E no curso da noite, na área de desenvolvimento de software IoT, desenvolvimento de projeto IoT e também ciências de dados. Legal, foi um prazer conversar contigo. Vamos deixar aí, então, algumas ideias para os próximos programas e voltamos a conversar contigo, tá bom? Prazer foi todo meu. A inteligência artificial, principalmente. O programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem, temos um novo encontro. Lembrando que é sempre após o Jornal do TVM. Uma ótima noite para você e até lá. FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão E Baldan, sempre presente nesta terra.